Olá pessoal, eu sou o Paulo Esquilace e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como aplicar o filtro seletivo Field Blur. Com a minha imagem aberta, vou na barra de menu, Filter, que é filtro, Blur, desfoque, e temos três filtros. Esses filtros foram incluídos a partir da versão do Photoshop CS6. Vou carregar o filtro Field Blur, vou na barra de propriedades e vou desmarcar o Preview, que é a prévia. Eu tenho um copo com gelo e um limão, e eu tenho a garrafa onde eu vou estar aplicando o desfoque. Eu quero que essa marca não seja exibida. Eu vou na barra de propriedades, vou ativar o Preview, eu vou mover esse botão, onde é o controle de ajuste do foco. Eu posso ajustar diretamente no painel, então eu tenho aqui Blur, tem um botão deslizante, basta mover para a esquerda ou para a direita, ou seja, diminuir ou aumentar o foco. Vou ajustar diretamente aqui no botão, então eu vou estar diminuindo. E ao diminuir, ele ajustou toda a imagem. Notem que o fundo da minha imagem, ele já tem um desfoque. Então eu vou estar aplicando agora na garrafa. Então eu tenho esse sinalzinho de mais, onde eu vou estar adicionando. Então basta dar dois cliques, e agora eu vou estar ajustando. Vou diminuir um pouquinho, vou deixar com 11, vou adicionar mais um, vou estar diminuindo, vou deixar mais ou menos 13, aumentar um pouquinho, 14. Então eu vou fazer aqui o antes e depois, no Preview eu posso ver o antes, e posso ver o depois. E para confirmar, basta pressionar a tecla Enter. Eu tenho a minha imagem finalizada, onde eu apliquei um desfoque na garrafa, onde a marca da cerveja não está aparecendo, ela não está visível. Então dessa forma, eu apliquei o filtro na minha imagem. Bom galerinha, vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos. Obrigado. Obrigado.